Música Antes de mais nada, a gente tinha que falar da importância da grinalda, o porquê da grinalda e o que é a grinalda. Muitas noivas não sabem essa diferença de véu e grinalda. O véu é aquele tule comprido que vai na cabeça, de algumas noivas não são todas, a grinalda basicamente é o acessório. Mas ela tem essa importância desde a Idade Média, porque a grinalda era uma coroa feita de flores ou de peças de metal que destacavam a noiva dos demais convidados. A coroa fazia com que a noiva fosse a pessoa mais importante naquele dia, naquele lugar. Então a noiva não pode esquecer desse acessório, porque depois do vestido, a grinalda é a peça que você mais vê. Música Eu conheci o seu trabalho através de uma noiva que ia casar na praia e eu fiquei apaixonada, porque eu vi uma possibilidade da noiva ficar com a flor inteira até o final da festa. Eu cheguei nas flores preservadas como uma solução para isso. Então o que dá para ser feito para que as noivas tenham a flor, mas não tenham que se preocupar com a durabilidade. A flor dura, gente, a festa inteira. Então para matar essa charada de como isso é possível, eu trabalho essas flores todas aqui preservadas. O que a gente percebe é que eles conseguiram tirar a umidade da flor, o que faria uma flor normalmente apodrecer ou murchar. Aqui, a única coisa que ela perdeu foi a umidade. Na estética, na textura, ela continua perfeita como uma flor natural. Essas flores todas são importadas. Eu recebo essas flores, né, só a cabecinha delas. Então elas passam por um preparo para elas poderem virar esse arranjo firme e super leve. Noiva que tem preocupação com peso de acessório, né? Sim, sim, sim. Que vai usar junto com o véu. Então é importante saber, isso aqui não pesa nada. Essa foi também, na parte da criação, veio uma informação importante de você. Porque eu estava querendo colocar o grampo dourado. E foi a Tati que me falou que o grampo preto, ela usa mesmo nas loiras. Sim. E que quanto mais curto, melhor. Porque se não, dependendo do que você for fazer com ele, por exemplo, distribuir numa trança, você não pode ficar com o cabo muito longo, porque não esconde. Nós não tivemos uma ideia, vamos fazer uma coleção. Não, a coleção veio do editorial. Com o momento novo de trabalho, com o site novo, com as coisas novas que a gente vem pensando para as nossas carreiras. E sempre pensando em traduzir isso em beleza para as noivas, né? Acho que é o mais importante. E eram flores para cá. A gente passou tardes deliciosas juntas. Onde envolveu esse processo de vamos pegar essa florzinha com essa folhinha, vamos fazer assim. Então tem a mão da Tati em tudo. Muito gostoso você ter alguém que transforma o seu trabalho, no caso, o que eu já fazia em algo muito maior, muito mais bonito. E coisas, peças lindas aí que aconteceram que eu não tinha imaginado. Ai, que legal! E você também foi participar do editorial no dia para montar os buquês? Fui super feliz. Porque geralmente ela produz a peça, faz a peça e a peça sai do ateliê dela e ela não tem esse contato, né? Eu pedi para você, eu falei, posso ir junto? Porque eu nunca tenho a sorte, né? Não é nem sorte, eu nunca tenho o prazer de ver o resultado do arranjo pronto. As noivas passam por teste comigo, recebem a peça pronta, às vezes dão uma provadinha, mas ela não está, né? Não está nada montada. E daí foi embora, eu só vejo a foto pronta. Ao vivo, foi a primeira vez. Eu fiquei muito apaixonada por tudo. Muito obrigada. Ficou lindo. Eu estou muito feliz. A gente já viu tudo junto, todo o conceito pronto, floresceu o projeto e eu estou muito feliz e muito agradecida pelo seu trabalho, pela sua colaboração e por sempre ter o privilégio de deixar as noivas ainda mais bonitas com as suas peças. O incentivo desse projeto foi seu, foi um prazer eu participar. A gente poder criar coisas lindas para deixar o seu trabalho e o meu mais bonitinho. Exatamente. E deixar as noivas mais bonitas e inspiradas. Eu espero, e a Bíblia também, que vocês tenham gostado que a gente criou para vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto